Médicos formados fora do país recebem treinamento do governo do estado. Profissionais vão atuar em cidades do interior. Universidade Federal do Rio Grande do Sul abre inscrições para o vestibular 2014. República para Moradores de Rua recebe os primeiros moradores. Boa tarde. Os profissionais contratados pelo Programa Mais Médicos do governo federal se preparam para trabalhar no estado. Na Escola de Saúde Pública, eles aprofundam conhecimento sobre a realidade brasileira no setor. 30 cidades gaúchas irão receber os 49 médicos do Programa do Ministério da Saúde. Aqui, eles recebem instruções da realidade brasileira, critérios clínicos e siglas utilizadas nas unidades. Os profissionais estão reservados e não querem conceder entrevista, mas já se adaptaram ao Rio Grande do Sul. Estamos chegando, estamos se ambientando, né? Então, na verdade, assim, todos têm recebido manifestações da população muito boas, né? Acho que a população está muito ansiosa, muito esperançosa desses médicos trabalharem. Com relação à clínica, eles estão super tranquilos, né? Eu acho que é isso. Médicos da Arábia Saudita, da Argentina, de Honduras, Palestina, Portugal, Rússia, Ucrânia e Cuba. Os profissionais de saúde ainda vão receber orientações esta semana e já sabem em que município atuar. Inclusive, visitaram algumas unidades de saúde e as primeiras impressões foram positivas. Principalmente com o trabalho dos agentes comunitários, que conhecem a população, são próximos dos pacientes. Um trabalho humanizado, que em Cuba é referência. Uma das maiores referências junto com Inglaterra, com Canadá, né? Talvez as três maiores referências da atenção básica, atenção primária, no mundo, são esses três países. São pessoas que vão estar trabalhando na atenção básica, 40 horas por semana. Não vão poder trabalhar em hospital. Então a gente vai ter, talvez historicamente, um momento onde mais a gente vai ter gente trabalhando na atenção básica mesmo. Isso acho que vai dar um efeito que a gente vai ter que analisar aí nos próximos anos. As blitzes da Balada Segura serão intensificadas na Semana Nacional de Trânsito. Nesta quarta-feira haverá ação educativa com a aplicação de bafômetro descartável no acampamento Farroupilha, na região central de Porto Alegre. A programação do Detran RS na Semana Nacional de Trânsito vai começar na manhã de quarta-feira com blitzes simultâneas nos 12 municípios que compõem a rede da Balada Segura. São eles Porto Alegre, Canoas, Alegrete, Ijuí, Esteio, Guaíba, Erechim, Passo Fundo, Rio Grande, Uruguaiana, Pelotas e Alvorada. Abertas as inscrições para o vestibular 2014 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A inscrição é feita apenas pela internet. As provas vão ser aplicadas no início de janeiro. Entrar em uma universidade marca o início de uma nova etapa de vida. Quem já é aluno da URGS valoriza a oportunidade de fazer sua formação profissional na quarta melhor instituição universitária do país, conforme ranking feito pela Folha de São Paulo. Tem bastante condições, mas infraestrutura é bem bacana. Acho que bons professores também, por isso que talvez consiga esse conceito. Eu estou numa instituição que está me dando recursos de aprender. No ano que vem, mais de 5 mil vestibulandos vão ingressar em 89 cursos de graduação da universidade. As inscrições para o vestibular podem ser feitas até 20 de outubro, mas é preciso que os candidatos fiquem atentos. Nós temos 70% das vagas que são estabelecidas para o ingresso universal e 30% para as ações afirmativas. Nós temos uma outra questão que é a questão dos candidatos que se inserem na categoria das ações afirmativas, mas com renda inferior a 1,5 salário mínimo por pessoa da família. Para a realização da matrícula, eles vão necessitar de apresentar uma série de documentos para comprovar a sua condição econômica. Adiado por mais uma semana o início da reforma do mercado público de Porto Alegre. O prédio foi atingido por incêndio no dia 6 de julho. Os trabalhos devem começar somente na semana que vem, em razão do atraso na entrega dos orçamentos solicitados para as empresas que farão o serviço. Por enquanto, o segundo andar do mercado segue com os estabelecimentos fechados. O governo do Estado iniciou hoje mais uma caravana de interiorização. A comitiva vai visitar municípios da região sul do Estado. A repórter Silvana Granja está em Camacuã e tem mais informações. A interiorização do governo do Estado vai reunir atividades relacionadas à agricultura, cooperativismo, saúde, cultura e desenvolvimento econômico e social. A comitiva do governador vai percorrer 12 municípios até sexta-feira, dia 20 de setembro. Hoje, pela manhã, as atividades começaram no município de Camacuã, um dos maiores produtores de arroz do Estado. A empresa Camil reafirmou a nova política para o arroz gaúcho, que foi lançada há três meses, e que nessa política o governo abre mão de 3,5% dos tributos. Mas para gozar desse incentivo, os produtores não podem utilizar em seu processo executivo mais de 10% do produto importado. Em seguida, o governador inaugurou quatro novas unidades de armazenamento de arroz, que são um filo secreto, na empresa Bela Vecchia, que produz só aqui 150 mil sacas de arroz por ano. Um produtor que começou pequeno, com apenas 200 vegetais plantados, e hoje estão 2.500 vegetais produzindo arroz. As unidades inauguradas tiveram um financiamento de 3 milhões de reais, através do Badesu, de Camacuã e Silvana Granja. Veja depois do intervalo. Moradores de rua poderão residir em novo espaço de convivência coletiva. Os trabalhadores das plataformas de Rio Grande, que já foram entregues, enfrentam dificuldades nas regiões, nas rescisões de contratos. Centenas estão sem receber. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metal-Mecânicas de Rio Grande, nos últimos dias, a mesma situação tem se repetido. Funcionários de pequenas empresas terceirizadas recorrem ao sindicato, buscando o pagamento dos dias trabalhados e de multas de quebra de contrato. A Petrobras faz uma licitação e uma grande empresa ganha. Aqui em Rio Grande, Ecovix, Grupo Cuiva, CQG, essas grandes empresas ganham. E elas subcontratam, elas contratam outras. E essas, por sua vez, vão contratando outras e outras e outras. E aí a primeira não recebe da segunda, não recebe da terceira, não recebe da quarta. Nós nunca conseguimos atingir aqui no sul 50% dos trabalhadores locais. A oportunidade para nós aqui nunca chegou a 50%. E agora, na hora de demitir, nem na hora de demitir, estamos juntos. Na hora de demitir, continua que a cada 100 demissões que tem dentro do sindicato, são 90 demissões de gaúchos e 10% do povo de fora. Muitos profissionais vêm de longe, o que dificulta ainda mais. Eu tenho que receber para poder ir embora, porque daqui até a Bahia é muito chão. Vou estar dia 28 de julho embora, deu quebra de contrato e só estamos enrolando. Eu não tenho como ir embora, preciso pelo menos a passagem para ir embora. A cada plataforma concluída, milhares de trabalhadores precisam ser encaminhados, ou para novos empregos, ou para os estados de origem. Segundo a assessoria de imprensa da Petrobras, em Porto Alegre, a empresa contrata subsidiárias, mas não se envolve com a política de recrutamento de trabalhadores. A empresa KIP se manifestou informando que tem verba para pagar as rescisões dos trabalhadores. A Primeira República, voltada para moradores de rua do estado, está recebendo esta semana os primeiros moradores. Cerca de 10 ex-moradores de rua e ex-frequentadores de albergues terão residência fixa na casa. A República é uma parceria entre a Central Única das Favelas do Rio Grande do Sul e a Fundação de Assistência Social e Cidadania. Entre os novos moradores da República junto, está Marco Antônio. Ele vivia pelas ruas da capital há sete anos. Um acréscimo para as pessoas que estão em situação de rua. Na rua é horrível, por causa de ter tratado com indiferença. Tu não é ninguém, tu é invisível. Então, aqui vai ser bom, porque aqui tu pode te organizar, pode estudar, pode ter outras coisas aqui, pode comprar e deixar aqui. Na rua tu não pode nada disso. No local, podem morar pessoas do sexo masculino e feminino entre 18 e 59 anos. Ao entrar na casa, o morador assina um termo de compromisso e segue regras como não beber e nem usar drogas, manter a higiene e pagar uma taxa de 40 reais para ser aplicada no próprio espaço. Essa é uma oportunidade que muitos estão esperando. Então, as pessoas que vêm para aqui, elas já estão com essa vontade dentro delas. Eles podem ficar aqui por um ano, prorrogado por mais um ano. Depois disso, o que você imagina para eles? Cada um que vem aqui, ele já vai estar se autogerindo na sua vida. Então, o sonho é que ele consiga a sua casinha em algum programa de governo ou que ele possa, nesses dois anos, economizar, buscar a sua vida. O projeto acontece através de parceria entre Central Única das Favelas do Rio Grande do Sul e Fundação de Assistência Social e Cidadania. Os moradores contam ainda com um corpo técnico composto por psicólogo, assistente social e profissionais de educação social, com atendimento durante 24 horas. Seguindo a realidade de cada um, os interesses, as capacidades, a gente vai tentar ajudá-los a acompanhar e orientar para buscar cursos, qualificações e até trabalho dentro do interesse deles. Alguns já trabalham até, para que eles possam se sentir cada vez mais seguros e mais fortalecidos para poder ser inseridos na sociedade. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações da tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE. Segunda edição, às 7h30 da noite. Nós voltamos amanhã, ao meio-dia e 30. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri